Um rapaz de 21 anos foi morto a tiros em Acorizal. Giovanni Júnior, ao vivo, tem os detalhes. Mais um. Infelizmente, Edivaldo, a fatalidade aconteceu durante a madrugada de hoje, por volta das 3h30 da madrugada, já quase, ou melhor, quase 4h da manhã, e na capital recebemos o anúncio. O rapaz morreu em Acorizal. O que estaria acontecendo lá? O festival de pesca. Um festival de pesca que estaria reunindo toda a bachada Cuiabana e dois moradores de nobres acabaram entrando em atrito, até que um acabou puxando a arma e disparando contra o outro, próximo do palco, onde estaria acontecendo o show. Lá no local foi baleado João Felipe de Luz Roma. 21 anos de idade, esse rapaz que está na tela. Rapaz jovem, sorridente, alegre, boa pessoa pelas informações que nós temos aqui de nobres, mas que acabou sendo vítima desse homicídio. Porque no local, uma unidade hospitalar ainda socorreu ele, levou ele para a unidade local da cidade, ele perdeu muito sangue, e ao chegar no hospital, não resistiu aos ferimentos, e o João Felipe veio a óbito. Já o acusado também foi identificado, e cabe agora à Polícia Judiciária Civil fazer os trâmites legais para que o mesmo seja preso. Coincidentemente, o mesmo também é morador do município de Nobres. Há uma grande possibilidade que esse desafeto tenha nascido em Nobres e acabaram aí tirando as suas diferenças de uma forma covarde durante esse festival de pesca que estaria acontecendo em uma cidade tão querida e tão pacata, que é o município de Acurizal, vizinho aqui da nossa capital. Edivaldo?